Como se aproxima ao fim do ano, esta é uma época de balanços. E quisemos também fazer o nosso balanço deste último ano e destes últimos dois anos de governação do Sr. Presidente Carlos Moedas e esperemos que o Sr. Presidente entenda como os nossos desejos de boas festas e de uma melhor cidade que possamos construir. A nossa proposta, a proposta que foi mais chumbada aqui nesta reunião que nós nos lembremos foi a proposta do IMT. Foi chumbada pelas nossas contas três vezes, mas não temos a certeza se não foi mais. E três, também era a porcentagem de jovens que iriam beneficiar desta medida que, segundo o Sr. Presidente, iria ajudar a resolver o problema da habitação. Depois, passando para a cultura, temos uma proposta do Sr. Presidente de abrir um novo espaço cultural em cada bairro. E, na verdade, o programa Um Teatro em Cada Bairro tem sido um rebranding dos espaços culturais que já existiam. Depois, temos uma viagem no tempo. É um galardão importante, porque Lisboa é a primeira cidade da Europa, quiçá do mundo, a voltar para trás no tempo, de 2023 para 1963, com a retirada de ciclovia e a colocação de mais estacionamento na Avenida de Berna. A seguir, temos o colapso económico que não chegou. Em termos económicos, o ano foi positivo para a cidade. Quando o livro propôs devolver a Avenida da Liberdade às pessoas um domingo por mês, o Sr. Presidente alertou para o colapso económico iminente. E estes factos não são comprovados, por exemplo, pela Rua da Prata, que agora é um espaço sem carros e em que se mostra que o comércio está contente e prospera e que as pessoas aproveitam o espaço público. Já na proposta de redução que o livro apresentou para a cidade de velocidade, que ia muitas vezes em certos sítios até aos 30 km por hora, estas alterações na Avenida da Liberdade cederam todas as expectativas e a média deve andar agora nos 10 km por hora. A propósito da Rua da Prata, deixamos aqui a proposta do livro, caso o pelouro da mobilidade e do espaço público anda à procura de inspiração. Depois, temos em 2023 15 novos hotéis ou empreendimentos turísticos aprovados em reunião de Câmara. Estes edifícios podiam ser utilizados para habitação, mas vão, em vez disso, receber mais alguns turistas. Estes são os números que nós conseguimos identificar, porque o pedido feito reiteradamente no estudo sobre os grandes números do turismo em Lisboa ainda não nos chegou. E falta ainda aqui o palco que ninguém quer. Em 2023 tivemos Lisboa como o centro do mundo, como nos disse o Sr. Presidente, mas de toda essa centralidade resultou um palco que afinal parece que ninguém quer e ninguém precisa. E a festa até pode ter sido bonita, mas o parque continua parcialmente fechado. E para fechar, não se diga que a oposição não tem propostas. O livro tem, ao longo destes dois anos, apresentado muitas propostas, como, por exemplo, a proposta da Provedoria dos Direitos Humanos de Lisboa, há dois anos à espera de agendamento, mas também uma proposta para a criação de mais estacionamento para bicicletas, outra para a reabilitação de bairros municipais, tema que, aliás, veio hoje a esta reunião trazido pela Sra. Vereadora Ana Jara, outra para melhor a acessibilidade nos transportes públicos ou mesmo a nossa proposta das veredas de Lisboa. Esperemos que 2024 seja o ano em que estas propostas possam sair da gaveta e que nós possamos ajudar a construir melhor cidade. E obrigada.